Música Mano, deixa eu ver, eu não lembro O que faz aí? Então, é... Arromba, é aqui, segura Bora, vambora Vamos comer hoje coisas gostosas Ah, pra esses vídeos você não me chama Você me chama pra ele, ó, uma pedra Tem água Se você não vai na parte ruim, você não vai na parte boa, seu otário Caraca, que lógico, meu Deusão O Gui tá marcando um rolê pra gente amanhã Ó, em Ponta Grossa, pra saudade dele de novo De novo Ô Gui, mas tá sacanagem, hein Mole, você que tá atacando o editor, hein, ó Vou pegar o C Boa monitor Toma aí, com essa memória brilhando, hein, moleque Tá me chamando, hein Gostou, né Gostou, né Amanhã não vai tá brilhando, acho que vai desligar a luz É, vai, precisa do cartão, olha Eu sei que você tem quatro, eu pego as quatro Eu não tenho cartão, Paulinho, passa o cartão ali, ó Ih, eu não tenho cartão Ô, Paulinho Rapidão, só pra não levar um bagulho aí É pra testar a cor Tá, então me fala o número Tá, então me fala os três números de trás e o número da frente Não tem nada à frente Nossa, agora ele tá reta bom Ô, Lucas, tá com o carro o cartão, acho Ih, eu tava bexiguei Esse aí tem milhões, hein Tem que ver qual tá menos, né, mano Tá com o Luquinho, meu cartão, pega lá Pega lá o que tem 70 milhões Ô, homem Ô, homem Ô, homem Penta aí, põe Depois falam aí, ó Que o Gui é meu preferido agora, Maicola Tá falando por aí Ó, Danilo namorando, não vai com nós Matheus namorando, não vai com nós Você namorando, não vai com nós A Luana começou a namorar de novo, não vai com nós Entendeu? Aí, ó Os caras começam a namorar, abandona Eu não vou Abandono os parceiros Eu Era muito mais fácil pegar e levar a bosta Aquele fumacento que eles curtem Pro rolê E aí ficava lá de boa Mas não Posso te falar a verdade por que eu não vou? Porque eu tenho que gravar vídeo Se eu for, eu vou ficar o dia inteiro lá fazendo nada Eu não vou tirar uma foto Porque eu não gosto de tirar foto E não vou fazer nada Eu tenho que gravar, tá ligado? Quando eu tô no ritmo Tô gravando todo dia certinho Se eu parar um dia, eu paro uma semana depois Agora, você tem que gravar dia de semana Final de semana a gente tem que ir pros rolê aleatório Mas não dá, Edu Esse final de semana eu tenho que gravar Infelizmente Eu ia pra Foz do Iguaçu Lá pro Paraguai É grato? Não rolou Perdoa um jeito Não rolou, mano Não rolou Funcionou esse cartão? Tô vendo o vídeo que ia gravar Edu, eu só montei pro Danilo Aham É verdade, eu não fumo Entendi, tô Seu culpado Seu culpado de tudo, né Danilo? Não, não Como se sente, seu culpado de tudo? Assim mesmo Assim mesmo E você não vai pra Ponta Graça Nois? Não, hoje não Tá vendo? Começou na moral, tá vendo aqui? É, olha ele errado É o que então? Por que não vai? Não vai que eu vou lá, estoura o meu dente aí Não, não Não tem trilha, não tem nada Você acha que eu, ele cofa pra trilha? Sim, você foi esse dia Não fui? Ele se tirrasta, ele tá enganando você Não fui Chegou na trilha, eu desisti Ele tá enganando você Não foi, ele viu as fotos Ele não foi mesmo O Diego foi pra Cuxoeira? Não Ele vai pra trilha ali? Não Não tem trilha, não Vai ter ripa na banhada, hein? Ripa? Por que não leva o namorado junto, então? Trabalha Então, qual que é a desculpa? Não é desculpa Eu não vou aí, meu dente Começa a zoar Zé do rolê de todo mundo O que que tem seu dente? Tá vazio da Alceu, viu? Nosso dente vai tá do zero Pá! Nem dente que eu tenho O Nino, não Nem dente que eu tenho Nem é igual o meu vô com uma chapa O Pereireca que chama Tá dando desculpa aqui? Não é Eu também tô achando Esse dente ainda não é nada não Namorar causa isso, gente, ó Aí, ó Pança Isso aí causa mesmo E não sai mais Traduzindo, namorado não deixa Exatamente O Nino tá ali todo dia vendo Ele sabe o que que manda e o que que não manda Exatamente O que passa Então vamos, então, né É amanhã Que dia que é, então? Ficou nas palavras Que dia que é, então? A gente vai mudar pra você É outra semana Não, por que semana? Porque sim, tá muito certo Então tá, então na outra semana é Paraguai Aí pronto Fechou A gente vai pra Foz do Iguaçu Mas na outra semana não era pra praia? Mudou agora Só por causa de você Tá bom, mano Fechado Felipe, ficar quieto Eu não ia pra pra praia Não, sei o que falou Você tá igual quem que falou lá dentro lá Falou contra Se contradiz lá dentro lá Eu não vou fazer não sei o que Ah, eu não treinei não É Marcola Não, mas eu treinei com o Marcola Ali falou Eu não treinei não Mal treinei com o Marcola Como é? Falei a falsa, gente Vocês não aprenderam ainda? Falei a falsa, cadê ele? Ô, sem vergonha, carioca Já foi embora Falei a falsa Ei, Marcola, não vai entender não? Seu negócio? Eu não fumo, meu Deus É, eu vi o vídeo que você vai gravar Mentiroso Não, Edu Eu ia gravar Ah, não, mano Você vai levar ele Como assim? A boca é sua? Você grava sozinho? Edu, eu ia jogar o anão dentro da piscina Entendeu? Ah, isso é que ele fica agora É Aí, Gustavo Mas eu gravo, você se joga Deixa eu gravar, Marcola Aí eu jogo com você lá Não Ah, cara Aí eu vou ficar aqui Isso aqui é do Zé Tá vendo? Vambora, tá vendo, Gustavo? Eu tô te levando pra comer Fazer as coisas gostosas Vai lá, Bobão Vai lá no galpão lá Não vou Não vou mais Nem cartão tô levando hoje Ele foi no galpão Qual que foi a vida? Não tô entendendo Ele falou assim que não ia comer Chegou lá, ele olhou todas as carnes E falou que quero Não, não Eu falei Ele chamou Eu falei Não, vou primeiro vez pra experimentar Ele chegou pra mim hoje Nossa, mano 100 real Moleque, é muito caro Não foi 100 real não, gente? 98 Mas porque ele quis suquinho É, ele foi pedir suquinho Paguei 28 Que me dói lá, assim O que você tá falando, Gui? Você queria junto? Eu queria, amor Por isso que eu fui pro outro caminho Ah, eu fui uma vez pra experimentar Você tem que uma vez experimentar Agora eu vou mais Mas você gostou? É Mas sabe o que é que você é experimentar? Porque é 100 real É se foder Aprendendo, parceiro É, lógico Só vou comer o sandubinho lá Daquele baratinho O galerinha O galerinha 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 com ar face O Luquim ficou te fazer uma farola pra nós Não fez até hoje É, é mesmo, Luquim Engraçado que o Maicola falou que não foi Mas que ele tá ali segurando Certinho ali, né? Não, eu vou fazer o teste de qualidade Pro Danilo Pra ver esse cobão Então mostra Então vamos ver Sabe qual fez o Maicola? Xaninef Tá acendendo ainda Ele vai ter que esperar um pouco pra experimentar direito Você acredita nisso aí, Danilo? Tá viciado, Maicola Ele fuma todo dia E fala que não tava esse ar É Que todo dia, Danilo? O Nino, não é isso aqui não, mano? Só quando o Danilo vem aqui Todo dia? Todo dia Umas três aí por dia, hein? Não é isso aqui não O que que tá falando, Danilo? Não O carocinho na garganta lá Nino, vou ter amigalite Não é, mano? Sai um... Tá cheio de problema na boca? Gente, é garganta É usado em virado no Zé Felo E chupé Fala tudo Aí ele fala que tem uns Que ficam segurando os órgãos Por isso que tem dor Pô, meu Deus do Zéu Igual aí ele foi numa entrevista Ele falou Aqui tem tantos espíritos O que que vocês estão falando? Não, do cara lá Que consegue ver os espíritos Nesse lugar Aí ele tira da casa Chama ele aqui Porque a luz não liga mais Mas é eletricista, né? Ah, mas ele desliga direto? Chama eletricista isso O Gustavo falou assim Que ele tem umas dores localizadas Que é um demônio Tá apertando ele assim Então tem que ir lá no cara Chama sedentarismo esse cara Morto Não, mas ele falou O negócio que não tem nada Chama o sanduíche Que você come de noite É, Michael, você aí Falou que nem... Pera aí, vou experimentar Ah, entendi Deixa eu ver, pera aí Agora tá pra moral Tá bom, Michael? Oi, 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 oi Eu parecia um dragão Tá legal? Mal menos, mano Deixa eu ver Deixa eu experimentar de novo Pera aí Deixa o poder, sabe? Não tô enganando Você viu? Não tô enganando Olha, Michael Mostra que você é viciado mesmo Ó, ó Olha o dragão Não tá acendendo ainda Não dá pra sentir o gosto total Total Foi embora Viciou, né? Pra quem não tava curtindo, né? Fazer o quê? Tá aproveitando que tem Tô assistindo ali a série Só que o Português nunca assistiu Aí ele olhou com uma cara assim De tipo, desgosto Sabe? Uma cara assim de que tipo Não tava gostando do que tava vendo Aí agora ele tá assistindo, né? Detalhe Ele não consegue nem parar de assistir Ou seja, ele viciou Tem que parar ele pra você Que eu sei que é o meu melhor passado Da sua vida Melhor que da feira? Eles são bons Ah, eu duvido, hein? Já começa que ele não conseguiu Colocar no papel Da feira a mulher ia colocar certinho Vai tá quente, certeza A feira tá, viu? Feitinho na hora Melhor que a feira é na hora, mãe É bom, mas é massa Não tem muito segredo Com certeza É só fritar Só a gente aí saber fritar Isso aí que dá a diferença Você nunca pode parar de... Eu não sei frio, Basquelo Ah, mas você não sabe que nem eu Eu lógico que sei Foi um Portuga Pode ser melhor ou não, entendeu? Mas isso que nem o meu não Eu faço igual o outro Igualzinho Aham Só com uma panela maior, né? É É que a maior tava aqui, ó As duas maiores Só faltou o orégano Aí é que é perfeito Eu coloquei o orégano Péio? Sim Mas eu não faço que nem o Mike O Mike, meu Deus do céu Come o orégano com pastel Mike cola mesmo Pelo sábio dele Come o orégano com pastel Nossa, eu até me li Come o orégano com pastel Aqui tem de copiar o meu Porque o Mike fala? Uhum Ah, você é que não é o Mike Então come o orégano puro? Não Bom dia, bom dia, bom dia É um bom dia, mas tá dando tudo errado, gente Eu não sei o que tá acontecendo Eu estava com uma viagem programada pra hoje E acabou que não vai dar, né? De novo Mano, eu tô indignado Porque tá dando tudo errado esse final de semana Era pra gente ir pra Foz do Iguaçu Lá pro Paraguai Aí deu errado a parada do hotel Não vamos conseguir Aí a gente marcou um negócio ontem, né? Eu mostrei pra vocês ainda, filmei A gente marcou pra ir aqui no Paraná mesmo Era uma viagenzinha de três horas Também não deu Ou seja, tudo está conspirando Pra gente não ir Então é obra divina, né? Obra de Jesus Vamos aceitar o aviso aí Que não é pra gente viajar Esse final de semana E vamos deixar as coisas pro próximo Vou ficar aqui em Londrina, então Nem sei o que tá acontecendo Mas tá dando tudo errado, gente Pô, eu tava percebendo Que o meu condomínio é gigante Na verdade eu tava percebendo, não Eu li um comentário, né? Eu tava conversando com o Luquinha Num vídeo e tal Foi o vídeo que eu tava falando aí Sobre as minhas coisas do passado E aí a galera percebeu Que o tempo que eu fiquei gravando A conversa toda Foi o tempo que eu saí do condomínio E é verdade, gente Eu levo em torno de 15 minutos Pra sair do condomínio Eu acho, né? Tô falando assim meio por cima Porque tem um monte de quebra-mola Então esses negocinhos aqui Meio que atrasam a gente, ó Tem que ficar parando e tal Aí sobe, pula E aí como eu moro na fase 2 do condomínio Eu tenho que passar por uma floresta Pra depois passar na fase 1 E chegar na portaria Ou seja, esse tempo que eu falei Bom dia pra vocês É o tempo que eu saí de casa Olha que bizarro Eu tô chegando só na fase 2 agora Na verdade fase 1, né? Tô subindo aqui pra fase 1 Então a gente passa essa florestinha aqui Bagulho doido Curtinho, curtinho Parece que vai bater sempre o carro, ó E aí depois, finalmente A gente chega na fase 1 E só depois A gente vai passar pela portaria Bagulho longe Bagulho longe Parada é o que, meus queridos? Não consegui Não vai ter como viajar E olha que eu acordei cedinho Não foi nem por causa disso Porque realmente tava marcando chuva pra lá Então a gente não vai conseguir viajar E esse final de semana, então A gente vai ficar aqui em Londrina Só não sei o que eu vou fazer Porque eu não tenho nada pra fazer Londrina é complicado Dá final de semana Você não tem nada pra fazer Precisa arrumar alguma coisa Por isso que eu queria uma chácara, sabe? Por isso que eu queria Um lugarzinho pra passar o final de semana e tal Saímos pra rua Tô pensando em pegar um suporte meu Pra eu colocar a câmera Pra conseguir gravar aqui no carro, mano Porque a minha câmera é muito pequena, velho É muito prática Se tiver um suportezinho assim pequeno A gente já consegue gravar no carro Então eu tô pensando em pegar um suporte aí Só pra ser mais prático A gente ter um papinho aqui Conversando enquanto eu dirijo e tal Porque, mano, às vezes eu esqueço, velho Às vezes eu tenho esse problema Esse canal aqui é feito pra gente conversar Pra gente ter um momentinho nosso É que na correria do dia a dia, moleque Eu acabo esquecendo aí E, mano, eu tô só no automático Começo a fazer as coisas no automático E acabo esquecendo Conversar com vocês De fazer o bagulho com vocês mesmo De verdade Por isso que eu gosto de gravar Pra esse canal aqui final de semana Porque final de semana Eu tô livre de tudo Aí, mano, eu tô aqui Só pra pegar e conversar com vocês Só pra gravar com vocês Essa parada aqui E eu acho que isso que é importante, tá ligado? Conversar aqui E eu ter uma trocação de papo com vocês Principalmente Fazer uns bagulho da hora, né? Só que esse final de semana Não vai rolar Porque os bagulho da hora, fi Tá tudo longe Mas é isso Tô indo lá pra mansão agora Vou buscar os meninos Pra gente almoçar e tal Só queria falar mesmo Que realmente miou Deu errado o nosso rolê, gente Infelizmente Não vai ser agora Que a gente vai viajar Queria muito, véi Sério, é um Final de semana passada A gente foi pra São Paulo Foi da hora Agora eu queria ir pra Foz do Guaçu Acabou não rolando E ainda por cima A viagemzinha que a gente tava Marcando ontem Também não rolou Então vai ficar assim Tá dando errado As coisas dão errado às vezes, tá? As coisas dão errado Tem que entender isso aí Eu percebo que hoje em dia Eu recebo um monte de mensagens De vocês daí Sendo pessimista pra caramba Ah, deu coisa errada na minha vida Mas acontece mesmo, gente Às vezes é obra divina Assim, ó Às vezes não é pra acontecer Às vezes tem que dar errado mesmo Tá ligado? Às vezes o errado Vem pra coisas boas vindo É mais ou menos assim Eu penso dessa forma Eu tenho que pensar De uma forma positiva aí Senão não rola Agora eu tô indo lá Vou parar de conversar aqui, véi Porque eu tô dirigindo Por mais que não tenha Ninguém na rua Esse horário É meio perigoso, né? Então vou bolar um suportezinho Aí pra não ter esse problema Cara, que vidão, hein? Aham Que vidão, hein? Você viu que eu acabei de ganhar aqui, cara? Que? Vai Pô, eu te chamar pra almoçar Ah, mas aqui que eu vou Eu vou lá acompanhar vocês Ah, tem que comer, né? Você vai comer daqui no almoço? Acabei de comer Eu tô cheio, ó Nossa Você vai almoçar agora? Eu vou acordar também, né? Ah, você lá despertando Quando vai querer Bom dia A piscina tá estreada, hein? Ninguém entrou nela ainda Hã? Depois que lavou Ninguém entrou, mano Entrou sujo, mas entrou limpa Que é verdade Vai entrar lá hoje Gostar, rapaz Hã? Gostar, rapaz Bom dia, pelo outro dia Bom dia Nossa, mano Cortar esse cabelo Preciso cortar Conheço o cara bom Parece um ninho de pomba O quê? Você Você lembra que eu falei com você? Você fala dormindo Fala Eu acho que fala Porque você falou assim Comigo que tinha que cortar o cabelo Parece um ninho de pomba Aí do nada você pegou E fez assim Tipo Com a cara assim, ó O quê? Como se eu tivesse Acabado de me ver Você lembra que eu falei com você Do cabelo? Não Depois você viu o vídeo Aham? Depois você viu o vídeo Verdade É verdade Mas cadê o Paulo? Hã? Cadê o Paulinho? Eu só tava nem falado Só que eu não sei de onde Acho que tá na cozinha Não me ouviu chegar, velhinho? Opa! Vem que eu tava ouvindo Um som alto Como você tá chegando É? Ou era ele no banho? Era você que tava ouvindo? É, velho Ué? Virou o nosso rolê É, mano Foi o que a gente fala Por quê? Tá tento, né? Mas por quê? Daqui a pouco Agora a gente já pode tirar isso aqui, ó A casa já pode voltar assim, normal Ó, antes, depois O atual agora Prefiro antes Ah, mas como é que é? Ah, Edu, eu sou o vampiro, né? Seu sonho é ser vampiro, né? Eu sou, Edu, para! Você sabia que a skin do Mike É baseada no vampiro? Eu já vi, né? Você sabia que a skin do Mike Um dia que eu fui no cinema Com o Edu Assistir Drácula Daí eu vi no Drácula E falei Nossa, minha skin do Mike Não existe isso aqui Eu tava criando meu canal O sonho do Mike é ser vampiro Você quer ser um vampiro, né? Eu sou vampiro Imagina eu não poder sair de dia? Passa o pescoço Sai fora, cara! Delícia! Então você pode sair só de noite Então, vai, fala Pessoal Pessoal, você acha que de noite eu sou, né? Aí, ó É outra coisa, o Mike Imagina eu não poder Nunca mais sair de dia? Nossa, seria ruim Eu não ligaria, não? Ah, não ligaria Aí tinha que resolver um problema no banco Ah, não posso ir Não tem Você vai pra mim? Ah, não ia Não pode? É, o problema é só você É só você, Mike Dá, mas sabe o que é o mais legal que você é vampiro? Eu sou imortal Mas que adianta? Você não ia poder sair de dia Por isso eu sou super homem, cara Eu não ligo, Edu Eu ia ser imortal Imagina, Paulinho Nunca morrer? É, eu ia ser louco Você ia morrer pro sol É, então E pra alho? E pra água? Nossa, eu amo alho Não quero mais não Você pode ser super bem, Mike Você pode voar É E tudo Você é muito mais fácil do super bem É, que é só o kriptonito Ah, mas o kriptoniano morre também Então, mas vai ser mais difícil, né? O ar é mais fácil de matar Se você pudesse ter um poder, qual que você teria? Um só Um só? Só algum? Voar E cedo? Nossa, o bagulho de voar é da hora Mas imagina se você cair Se você pousa errado Não, é verdade Se você é atingido Mas é muito difícil Você fala, mas você pode escolher só o poder E cedo? Não, você vai de teleportar Ele pode ser muito louco Teleport, assim, nossa É verdade Eu teleportaria Essa é Só que eu queria ser Um dos dois Ou teleportar Ou andar na velocidade da luz Nossa Você ia poder Nossa Eu ia querer ser imortal Igual o Deadpool Tipo, regenerar É É, tem a vontade Você pode pular do prédio Que isso não dá nada Mano, eu acho muito massa Esse dobro de imortalidade Imagina se você for isso Imagina se você encontra lá tudo em ferro Ah, massa Mas ferro, Paulinho? Você chega no arco? Tudo é ferro, querido Não é fácil, Paulinho Você vai ter um poder Até na terra tem ferro, Gustavo? Você entra no teu carro Você levita no teu próprio carro Vai embora Para que eu de carro Só posso teleportar Ou voar Ah, mano Tudo é louco Não, eu já queria ser imortal Imagina você conhecer Tudo que vai acontecer no mundo Ver tudo A única coisa da parte do Brank Você vai ver as pessoas que você gosta Morrendo, mas É É verdade Não, eu queria ser imortal 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 Tipo aquele filme Jumper O cara pensa É, mas o Micola Será pra eu pensar Que se dá um Big Bang O mundo todo morre Só você ficar vivo Na galáxia Congelando pra sempre Nossa, é verdade Imagina Ah, eu ia ser ruim Edu Imagina se é a Fênix também Se é a Fênix Eu ia ser nervosa Que Fênix? Do Waxman É, viu? Nossa, ele chama de Fênix Sim É Jean Grey É Jean Grey Qual que é o nome? Jean Grey? Não, mas Jean Grey é bom É É É que atravessa a parede Não, meu querido Não, porque ela lá é a Lince Negra Lince Negra Então Jean Grey é a Fênix É normal Então, ela encara não é a Fênix, não é? É Não A Fênix é ela Eu lembro de seu desenho Eu lembro de seu desenho Tipo a Jean Grey Ela atravessava a parede Os negócios Não A Jean Grey Essa aí é a Lince Negra A Jean Grey é que namorou o Ciclope É É Que o Wolverine Eu gostava dela É, eu vou Acho mais aquele bicho Eu sou muito fã do Wolverine Só que o Wolverine não é imortal Então Mas é que tá Imagine O que? Você fica vivo Sozinho na Terra Sei lá O planeta explode E você fica vivo Congelado na Galáxia Mas você tem que entender Eu vou ser imortal Você vai ser imortal Mas não quer dizer Que você não vai sentir dor Eu vou ficar congelando Infinito E sentindo dor Eu não vou morrer Mas algum dia Vai acontecer alguma coisa Ou eu vou ficar vagando pela Terra Vou esbarrar em algum planeta Entendeu? Vai ser 5 milhões de anos Você vai sentindo dor Cara 5 milhões de anos Sentindo dor 5 bilhões de anos Fazer o que? A chance Nossa Fazer o que? Acontece Mas aí você tem a chance De cair num planeta inabitável Mas uma hora vai acontecer De novo alguma coisa Uma Terra Uma hora vai aparecer E se você cair num Marte da vida? Ué Uma hora alguém vai achar E eu lá Quem vai achar você? Vai não bater ninguém Acabou o mundo Mas depois de uns 100 milhões de anos Vai aparecer outras Outras raças Humanas Sei lá Vai ter dinossauro de novo Aí eu vou me colar Ele vai gostar Entendeu? Michael Imagina eu cair na Terra De novo assim Não vai cair Dinossauro E o Imortalzão A primeira coisa que eu ia fazer É deixar um T-Rex Deixar ele comer eu E renascer de novo Dentro do corpo dele? É Uma hora ele ia morrer Uma hora ele ia morrer Aí eu ia sair de lá O Michael esquece Que o poder dele É só a imortabilidade Ele não vai ter nada além Se o planeta explode Ele fica na galáxia Congelando Aí você pode pensar Que você pode ficar vagando Assim no universo Daí cair no planeta inabitável Que aí você não vai poder sair Do planeta Porque você não sabe voar Não sabe fazer nada Eu acho que a pior parte De ser imortal Sabe o que é? Não é nem isso A pior parte de ser imortal É que alguma hora Você vai querer morrer É verdade Mas você não vai poder Você tá lá Um milhão de anos Já tomando dor no universo Lá você fala Não, eu quero morrer Não tem povo Eu acho que essa é a pior parte Porque ficar vivo Por bilhões e bilhões de anos É complicado Tem um filme que você vai gostar Nossa, é da Netflix, velho Eu esqueci o nome Mas é uma moça Que é imortal Aí ela encontra Outros caras imortais E eles ficam vivos na terra Tipo, eles viram meio que assassinos Que massa Eles viram meio que assassinos E aí, tipo Ficaram cinco imortais Na terra Por anos e anos Aí do nada Assim, tipo Apareceu uma mini imortal A primeira imortal Perdeu a imortalidade Que massa Não, eu queria então Agora eu vou falar diferente Eu aceitaria ser imortal Se eu pudesse escolher Quando eu morrer Não, é outro poder Mas eu teria que ter uma fraqueza Né, mano? Seu fraqueza É essa É essa Não, eu vou devor É essa Qual poder que teria Percebe Ele já é o Vedita Bom, gente Meou então Nossa viagem Barra Rolêzinho Vejo vocês então No próximo vídeo Que agora Eu vou embora Fui Tchau 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 Tchau